Polícia após... Rapaz, é uma cena tragicômica. Ele estava nu, com tudo de fora. Olha só a imagem, olha. Oxê! A PM deu voz de prisão, aí ele se agachou. Como é que é isso? Nu! Nu! E o PM constrangido, né? Que cena lamentável, né? Eu não entendi o que foi isso. Era algum protesto, alguma coisa? Surtou, não, surtou, surtou. Olha, se você surtar no meio da rua, eu estou liso. Joga em mó de dinheiro que eu vou, viu? Eita, pessoal, um abraço, hein? Boa noite, tchau!